É isso, eu tô feliz naquela partida passada, a gente matou uma skinzinha de pro que rushou duas vezes em nós igual uns idiotas. Nossa, o Dali foi pai, mano. O cara chegou, pegou literalmente eu e você com um de vida, velho. É, a vida, né, velho. Os caras rusham na hora certa. E a gente ficou com um de vida porque rushou nos caras que checou, velho. Não, ali a gente ia sair meados, com certeza, mesmo que os caras finassem em nós. E ainda tinha um cara que tava com uma pump roxa, pô. Eu peguei a pump roxa do cara e não deu um tiro em ninguém, pô. Pô, tinha pump roxa nesse jogo, hein, mano. Não, eu peguei a pump roxa e fiquei correndo o jogo inteiro porque não tava fazendo ficar vivo. Parabéns, mano. Tem dois caras aqui, velho. Tem um cara aqui comigo. Tem dois aqui comigo. Nossa, meu irmão, mas você jogou muito mal, velho. Nossa, mas você jogou mal demais, cara. Porque você tava com SMG, eu tava com uma pump e uma fama, assim. E você jogou mal, mano. Você jogou mal, cara. Era amigo do cara que você matou, né, Lúcio? Não matei ninguém, não, mano. Tem um cara aqui comigo, cara. Peraí que eu tô falando bem aqui, mano. Nossa, mano. Jogou muito mal, velho. Eu ainda dei delay pra trocar de arma, mano, porque... Nossa, que pecado com esse tiro. Meu Deus, o cara nem mexeu, velho. O cara sempre curando ali, velho. Eu não tenho nenhuma. Pois é, eu tinha sniper. Eu errei a cabeça do cara, você acredita, velho? Não tenho nenhuma. Ah, eu não tenho nada. Ele vai parar de novo. Ah, ele pediu. Derrubei, Lúcio. Goloso. Ele vai lá curar, hein. Eu tô indo lá. Nossa, achei que eu tinha acertado, velho. Ele desistiu. Mata esse cara aí, Lúcio. Já voltou. Tá ligado. Joga muito, Lúcio. Joga muito, Lúcio. Ah, o cara não desistiu. Eu vi. O Goku também demorou pra desistir. O cara não quer dar kill, pô. Eu acho que os cara ficam... Não, mano. Não posso dar uma kill dessa pro cara, não. Mano, o cara furou duas aí na geladeira. Eu atirei nele de sniper. Eu errei o tiro, porque eu sou burro. E o cara... Parou de novo. Parou de novo. Ele não escutou o meu tiro, velho. What the fuck, velho? Opa. Faz o menor sentido que esse cara fez. Não, velho, na moral. O cara que jogou em cima de mim aí, que ele jogou muito mal. Olha, ele tava preso embaixo da escada. Ele avançou. Eu dei uma pampada. Ele me deu uma pampada. Eu tava com... Eu não sei se tava com 100 de vida. Aí ele me estourou de SMG. Eu dei um delay pra trocar pra Famas. Que a Famas tava no slot 1. Aí eu troquei pra Famas. A Famas é dois tiros, pô. Por segundo. Eu ainda matei ele primeiro. Porque ele errou os tiros em mim e tudo. Errou não. Ele me viou. Mas eu matei mais. Hã? É porque você é bom não o cara que é, mano. Nada a ver isso aí. Cara na minha frente. Ah, e dois. Aqui, olha. Tô vendo. 66 no verde. Tô indo, hein? Deixo 55 no outro. Errubei um. 60. 60. Foda, Lúcio. Meio de lado. Tô vendo. Lá da casa, tá ligado? Tô vendo. Ou não? Acho que foi. Foi meio perto da casa, na verdade. Tem cara vindo daqui ainda, ó. Ó. Lá dos 150, mano. Tá vendo? Tem shieldão aí, não? Não. 65. 97. Miado no de trás. Um tiro. Bora lá, bora lá, bora lá. Ih, não dá pra mim, não. Esse aí tá na frente. Esse aqui tá miado, ó. Esse aqui tá miado, ó. Não, esse aí é o que tá miado, não. Tomar no cu, vai. Matar? Não, matei não. Tomei pro cara. Eu matei ele sem querer. Tomar no cu, vai. Fiquei um filho da puta da casa enchendo meu saco. Lá da casa do caralho, vai. Eu vou pra lá, se você quiser ir lá. Não, eu tô com uma R só, mano. Vou lá nada. Vou pegar minhas armas aqui de novo. Claro, eu vou passar, hein. Cara, chato pra caralho, vai. Tá tirando todo mundo lá de cima, mano. Eu vou dar aqui que eles vão ficar parados e vai pegar a nossa rotação. É, eu tô ligado. É, eu tô ligado. Procura pra bater aqui. Obrigado. Deixa eu pegar aqui, você botou cura cura. Tem mais um aqui, você precisa? Não, não. Não, não. Abre um baú lendário, aí veio uma CMG dourada, mano. Eu vi. Eu não vi que foi o C que abriu. Eu só vi que tinha... Eu vou me curar aqui na máquina, velho. Nossa, cura, cura. Tem cara aqui comigo. Vinte e nove, cento e cinquenta morto. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Quarenta e sete. Meu Deus, faltou três de vida pra matar o cara, velho. Ele lobeu. Ó o caralho. Tomei de lado. Com o amigo dele, provavelmente. Com o da montanha. Aham. Tomei muito. Mas vai existir não, irmão? Tô me curando, tá? Pra ser levinho, eu só falo. Tá. Ó, cara, não quis existir não, meu Deus. Ah, entendi porque ele não quis existir. Tava com espaço. Ele vai cair aqui. Ele vai cair aqui. E ele vai cair aqui. Não, ele me rushou não. Caiu em cima da montanha. E o outro tá vindo aqui, ó. O outro tá aqui comigo já. Tô contigo. Em cima do telhado. Tô contigo. Miado. Mata, Douglas. Caralho, Douglas. Cê pinou nesse cara, mano. Eu não. Não vai esperar. Vou jogar com essa pump aqui, tá? Tá vindo aí, tá? Cê pinou nesse cara, velho. Não é possível, velho. Encaro essa cara daqui. Tá em cima. Olha aí, ele voltou. Tá em cima da montanha. É claro que ele tá em cima da montanha. Mano, eu tô indo lá. 34 na vida. Boa. Finaliza o cara pra me voltar mais rápido. Mata esse cara, Douglas. Pode gostar do cara pra ele. Corre não, tô aqui. Vou cair na cabeça dele. Não vou correr não. Deu bem? Boa. Tem que matar agora. Mira nele, mira nele. Morreu, morreu, morreu. Um de vida. Boa. Ai, vou morrer. Vou morrer. Preciso de cura de vida. Fala na maquininha. Por que que não pegou o cara? Se não foi pra maquininha, pô. Eu ia te levantar, ó. Eu ia morrer. Eu ia te levantar, ó. Tô acabando de falar. Não, mas aqui tem outra. Pra que que eu ia voltar lá atrás? Ai, velho. Que esse cara pateta, né, velho. O cara caiu porque caiu aqui 500 vezes só porque ele perdeu uma espasa. Aí ele queria a espasa, Douglas. Não, velho. Isso é burro, Áureo. Eu não pinei naquele cara, velho. Eu que não quis pegar tiro. Tá bom, eu. É sério, velho. Eu tava de AR de martela atirando nele. Não pegou nenhum tiro. Quando pegou, ele morreu. É aquilo que a gente tava conversando aquele dia. Certeza que o cara tava falando, tá miado, ele tá miado. Cai lá, cai lá. Tá ligado? É. Com aqueles pessoas que tem dois caras. Tem tiro ali por 50. 60 por aí. Eu tenho três bunker, tá? Tá. Tá, é. Olha lá, olha lá no 58 na montanha. Pulando lá. Hum, arrepiei, velho. Extinto da aranha, sensual aranha aqui, negociou, Douglas. Intinto da aranha apitou. Quase que eu falei extinto superior junto com o sentida aranha. Lá em cima lá, uma parada, uma agachada, ó. 26. 26. Aí é paia. Aí é paia. Não passei aqui, ó. Esse cara é paia, né, velho? Esse cara tem um bunker, mano. Olha, ele tentou me dar uma snipada, velho. Deixa eu parar aqui porque minha estamina tá saindo, como sempre. Parei aqui. Passei. Mano, você me aceitar correndo, você merece um Oscar, velho. Fala não. Cura, cura. 10, cara, velho. São 5 dupla. 10, cara, velho. 10, nego, vivo, velho. Cê pira? 5 dupla. Essa moita aqui tá 6? Eu não sei, mas essa aqui vai tá, ó. Ela ali tá também, velho. Nossa, essa daqui ficou muito mal feita, pô. Porque ela tá na... Tá na rua, tá ligado? E daí, pô? Nós temos proteção da carga. Qualquer coisa é um mal mentir. Não, mas os caras não vão cair no bait. Eles sabem que é mentira. Não, mas eu não quero cair no bait. Eu só quero estar escondido, só. Meu cara vindo pra cá, ó. Olha lá atrás da árvore, não? Não, não tô vendo. Tirar a arma da minha frente, Douglas. Seu jogo é... 26, 26. Mentira, eu só dei um 26. Para de dançar na minha frente, cara. Meu Deus, esse jogo é muito ruim, velho. 58 no... Muito meado, vermelho. Vermelho, mata o vermelho. Tá meado. 52 na vida. Meu Deus! Por que não pegou um tiro, cara? Olha o amarelinho embaixo. Toma um tiro das costas. É atrás de nós. Ah, velho. Não é ruim pra esse cara, velho. Derrubei? Boa. Não é ruim pra esse cara, velho. Você tá ligado, né? Isso aí é bot, velho. Tá na moita? Isso aí é bot, cara. Tá ali, ó. 54. 54. 27. É bot pra caralho, velho. Se não é bot, eu mudo meu nome, Deus. Cara, que pecado não mata aquele cara ali, velho. Pecado não. Não tá certo, não. Vamos correr. Pega a moita lá, velho. Joga a outra moita aí. Vamos pra outra moita aqui, ó. Aqui é a moita aqui, ó. Ó o bot atirando em mim. É bot pra caralho, pô. Eu respondei nessa porra? Lá em cima da montanha, hein. Se o cara quebrar... Relaxa. Se o cara quebrar, eu tenho bunker. Isso aí você jogou um. E eu dei de 73 nele, tá? Nessa brincadeira. Tá bom, tá bom. Mas pode tomar tiro das costas, tá? Pode, pode. Pode que vai, irmão. Tem mais dois. Tá de sniper, tá? Tô de boa aqui. Ah, velho, esse jogo, velho. Esse jogo é muito troll, mano. Pode quebrar, mano. Eu vou matar esse... Mata esse banana, velho. Se minha alma vai, hein. Beleza. 29? Tá tentando pegar a bolinha. Cuidado. Relaxa. Eu tenho chupe. É só voltar. Eu também tenho chupe. Douglas, seguinte. Tomou! Tô mais hypada. O banana morreu. Que aí? Bora? Vamos matar o cara aqui. Ah, velho. Aconteceu um problema aqui, Douglas. Sei lá, deixa eu subir aqui. Joguei, joguei bunker. Joguei bunker. Boa, boa. Jogou muito. Tô sem uma arma. Ai, tá sniper do lado da máquina. Nossa senhora. No 111. Que isso aqui? Uma ponte dourada? 111. Onde é o 111? Passando, passando aqui, ó. Viu? Quebra esses muros aí. Quebra esses muros aí. Só não tô me snipada. Ô, velho. Por favor, fecha pra nós. Ó, o cara que não é miú. Por que ele não vai morrer pra esses caras, Douglas? Se for ser, eu tô miado. Se cura. Tem um monte de cura ali embaixo, cara. Em cima da casa. Mano, será que eu acerto essa bolinha ali? Joguei um pro gar... Joguei um pra reto aqui do nosso lado, velho. Nessa guarita aqui, ó. Vou jogar o outro pro gás. Ele tá onde esses caras? Eu não tô vendo isso. Tem um aqui nessa guarita e o outro tá na outra guarita. Douglas, você tem o que pra ruxar? Mano, bolinha e chupe, mas isso aqui é tudo nosso, mano. Tem que miar um. É que um tem sniper, né? Se um acertar um tiro na cabeça de alguém, já era. Pois é. Joguei aqui! Não aberto! Vou jogar outra bolinha, hein? Mas o outro vai ver. Aqui embaixo! Esse cara tá muito puro, velho. 735! Nesse aqui! Da guarita! Eu vei? O outro aqui? Matei? Ou foi você? Caralho! Ah, minhas bolinhas explosivas nos caras, ninguém fala, né? Eu mirei no cara que tava do seu lado te atirando enquanto você tava matando um amigo dele e praticamente matei ele. Você deu um tiro nele e matou ele. O cara que tava atrás de você... Ah, quem tava miado era o Freezer? É, era o Freezer? Era o Freezer? Ah, eu achei que quem tava miado era esse cara do meu lado. Porque eu acho que eu dei uns 18 nele, 40, sei lá. Douglas! É então, mas eu mirei nele quando você foi pra atirar no Freezer, ele ficou colado com você do seu lado te atirando, pô. E eu só dei a cara e comecei a rasgar de AR, porque o Freezer eu só sabia que você ia matar. Matou quantos? 11. Então foi... Foi 26 kills. Foi boa, foi boa. 2.400 de dano também. Você deu quanto? 2.200. Ah... Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o like, comente, compartilhe e inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, falou!